Olá, galera! Tudo bem? Eu tô aqui, seitada no meu palet, na minha mesinha aqui na área, em calor arretado, e vim aqui para tocar uma música pra vocês. Vocês pediram tanto, tanto, tanto! Mas, peço que compartilhem, curtam, dê um like também, gente, porque é fácil fazer vídeo não, hein? Só vocês mesmos pra me fazerem isso tudo. É muito amor! Mas vamos lá! Vamos procurar aqui as notinhas, o timbre. Eu acho que vocês vão gostar. Ok! Tô tento, bota o pé pra mim, é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de bebô. Tô tento, bota o pé pra mim, é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de bebô. Tô tento, bota o pé pra mim, é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de bebô. Tô tento, bota o pé pra mim, é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de bebô. Tô tento, bota o pé pra dançar com meu benzinho numa bistrinho numa Madonna. Tô tento, bota o pé pra mim, é pouco, pra dançar com meu benzinho numa gitão no uni. Tô tento, bota o pé pra dançar com meu benzinho numa sala de bebô. Todo o tempo o povo é pra mim, é pouco Pra deixar com o ventinho, nas balas do meu povo Todo o tempo o povo é pra mim, é pouco Pra deixar com o ventinho, nas balas do meu povo Aí, Luiz do Braga! Um beijo pra você! É a minha hora, respolegada Agarra a morena aí Beijo grande, pessoal! Bom sábado! Saudade de vocês! Fiquem com Deus! E dê um like!